Seja eu livre, seja eu liberto Seja eu livre, seja eu liberto Livre, liberto Livre, liberto Então gente, todo mundo bem nessa semana de duras aí? Que a gente passou e continua passando É uma batalha vibratória muito grande O que está acontecendo nesse planeta E a gente precisa ter consciência disso Tudo que a gente tem procurado fazer Enquanto a gente está vivendo isso É ter uma consciência absoluta Então esses nossos encontros aqui dessas quintas-feiras Para mim pessoalmente, porque eu quero confessar para vocês Que em momento nenhum E é sincero mesmo, gente Em momento nenhum eu me considero aqui um instrutor Um mestre Eu sou um compartilhador de ideias De momentos E não há dúvida Que nós estamos fazendo Um trabalho juntos Todas as vezes que a gente se reúne aqui nessas quintas-feiras Em torno de cento e poucas pessoas A gente está fazendo um trabalho juntos E esse trabalho juntos é fundamental É fundamental para todo o processo Eu tenho repetido aqui Quer dizer, cada um de nós que faz esse movimento É uma luz que se acende Essa luz tem reflexo em muitas dimensões de atuação É bom até que a gente nunca saiba Aonde, como e em quem Que é para o nosso ego não crescer Mas que a gente saiba também que isto é verdade Que é para a gente não desistir e pelo contrário Continuar o trabalho Mas eu tenho certeza que Estou vendo aqui a Ana respondendo que está sentindo esse peso Eu imagino que muitos de vocês aí Estejam sentindo esse peso Nós estamos nos aproximando Se a gente olha até os fatos evidentes Que estão acontecendo no planeta No planeta todo Na verdade Não é só aqui no Brasil São em todos os países Em todos os níveis, gente É realmente uma sacudida violenta E esse processo tem uma característica vibratória Muito específica E por isso que a gente lembra Quem esteve com a gente aqui outras vezes O quão importante é que nós estejamos Cada segundo Até menos do que um segundo Ou seja, o nosso agora tem que ser permanente Nós temos que estar É a hora agora que chegou Para a gente colocar em prática A realidade e o poder Daquilo que se chama desse estado desperto Ou nós que aqui usamos a oração Como um instrumento Entrarmos nesse estado Em que a gente sem dar uma palavra Sem fazer uma oração formal A gente está nesse estado o tempo inteiro O nosso grande objetivo Nesse Eu digo final de ciclo Eu não gosto de profecias Não gosto dessa coisa De ficar dizendo que vai acontecer isso Aquilo, aquilo, quando e como Prever coisas Num tempo em que nós sabemos hoje Os futuros possíveis São muitos Esse estado de viver desperto agora É mais fundamental do que nunca É necessidade prática Não é apenas um processo Que cuida da nossa vida espiritual Esse estado é um estado Que tem que fazer parte da nossa vida integral Então Muitos de nós ainda estamos Apesar desse desrespeito A essa quarentena Que eu particularmente acho Que infelizmente Não deveria estar acontecendo Mas enfim A realidade é essa Mas muitos de nós Ainda estamos em casa Mais tempo Então Esse é o momento Para a gente aproveitar Para esse mergulho Lá dentro do nosso Retirarmos lá de dentro de nós Essas forças Que existem Elas são reais Elas estão ali Elas são ali Completamente adormecidas Mas vivas Completamente vivas E o esforço de despertar Ele pode levar A resultados incríveis Que a gente não imagina Então gente É uma hora agora De nós efetivamente Trabalharmos nessa grande luta Semana passada A gente falou Do islamismo E nós Falamos um pouco Do sufismo E do profeta Mohammed E alguns de vocês Estavam conosco Lembram que a gente leu Algumas das citações De Mohammed Que são Incríveis Para aqueles que não conhecem A história da sua vida E a história Das suas grandes lutas A proximidade dele Com a espiritualidade Tanto do cristianismo Quanto do judaísmo É impressionante Para aqueles que não conhecem E eu esqueci De falar uma citação Que é sobre a jihad Você já deve ter ouvido Essa palavra jihad Nos tempos de fundamentalismo islâmico Que a gente vive hoje A palavra jihad Ela só é pronunciada Ligada A essa guerra santa Três loucada Dos fundamentalistas Dos terroristas Das ISIS Dos estados islâmicos Isso que não tem a ver Nada com o início Com a essência Com a raiz do islamismo Como nós falamos aqui Na semana passada E a citação De Mohammed De Mohammed Sobre a jihad Que nos dá a prova disso Eu não li na semana passada Mas vou citar hoje É assim A maior das jihad Das guerras santas É aquela que se faz Dentro do nosso próprio ser Dentro do nosso próprio coração Para que nós possamos Abrir espaço A vitória de Allah Como eles dizem El A palavra Al El Em hebraico E Al Em árabe São a mesma raiz É a vitória de Allah No coração de cada um Então a gente está Num tempo de guerra santa Na verdade Está existindo No campo vibratório Do planeta Um embate de forças Lógico que muita gente Dramatiza isso Faz e aí começam a surgir Interpretações meio fantasiosas Sobre essa história toda É por isso que eu não gosto muito De entrar nesses assuntos Mas que efetivamente O processo vibratório Está acontecendo É um processo vibratório Que nos fala diretamente E portanto é que eu volto O que eu comecei a dizer hoje Nós precisamos estar atentos Cada segundo do dia Cada dia da semana Cada semana do mês Esse é o momento De transformar Todo o processo temporal Num grande agora A gente não pode abandonar A meditação O mergulho dentro de nós mesmos A abertura da nossa visão Para entendermos o mundo Cada vez maior Numa ótica mais ampla E a oração Para aqueles que sabem utilizar E sabem entender O que seja efetivamente orar E nós já falamos aqui Em outros encontros Dessas quintas-feiras Que agora Nem sei quantas já são É fundamental Gente É fundamental Para a nossa vida A gente pode estar Voltando ao nosso trabalho Seja em casa Como se recomenda Ainda para quem possa Ou para quem não pode Enfim Voltando com todos os cuidados Que a gente sabe Que tem que ser tomados Voltando à nossa vida A nossa vida de subsistência A nossa vida de movimento Dentro dessa dimensão Que nós chamamos De plano físico Mas eu vou repetir aqui É preciso que nós saibamos E passamos E possamos viver As dimensões verdadeiras da vida É preciso que a gente Ancore todo o processo nosso Nas dimensões mais altas E no momento que a gente faz isso A gente percebe Um salto imediato Porque a dimensão mais alta O que está no alto Está embaixo Então quando a gente Ancora na dimensão mais alta Não é num Deus barbado Não é num Deus externo Essa dimensão mais alta Vai se refletir imediatamente Num Deus Lá dentro da gente E esse é um processo Efetivamente E altamente prático Eu vou voltar aqui Para quem está entrando Esses momentos agora São momentos muito Todo mundo deve estar sentindo isso Houve um eclipse agora Nos últimos dias E os eclipses Botam as sombras em evidência São momentos em que a vibração Vai vindo para nós Mas nós podemos transformar Todos os dias Independentemente de ser um dia ruim Ou bom em termos vibratórios Em dias que sejam para nós Frutíferos Em que nós consigamos fazer A nossa consciência Se expressar plenamente Através daqueles passos Que a gente já tem falado aqui Nos últimos encontros Primeiro aceitação E o que é aceitação? Repetindo aqui Num resumo rápido Aceitação E quem se interessar As outras lives Tocam nesses assuntos Mais especificamente Aceitação Não é resignação Então eu vou repetir gente Aceitar a situação Não é estar resignado a ela Não é acreditar que é a vontade de Deus Que eu sofra Que eu aprendo Que eu penitencie Não é nada Isto não significa aceitação O processo de aceitação Ele está primeiro desvinculado De qualquer Qualquer sentido de medo Maior Porque medo ainda nós Todos Dentro desse reino Do ego Que nós construímos Ainda temos E ninguém se penalize E se penitencie Por ter medo É um trabalho Que a gente vai se livrando Ao pouco Aos poucos Mas aceitação Não está vinculada Em nenhum momento A um estado resignado Passivo Aceitar Significa Enxergar Significa Abrir o olhar E não julgar Significa Se fortalecer Ao contrário Quando eu aceito Eu faço imediatamente De verdade Um movimento E se a gente faz Esse movimento em conjunto Aí o movimento é perfeito Ela é um movimento De dupla ordem Quando eu aceito É aí E só aí Que eu estarei Plenamente pronto A comandar o processo Porque Quando eu aceito Eu não vou mais perder tempo Nem energia julgando Nem condenando Nem me lamentando Nem me transformando Em vítima Isso me faz Estar pleno Dentro das minhas forças Então aquele mergulho Que a gente faz Na oração Aquele mergulho Que a gente faz Entendendo que nós somos Seres divinos Então se eu sou Um ser divino Eu tenho as características Divinas Dentro de mim Elas podem estar dormindo E tudo que a gente fez De besteira Com o ego Nos levou A uma série De ilusões Sucessivas Que nos vincularam A uma lei Muito dura Que é essa lei Do karma E aí gente A lei do karma Ela vai nos dar Matematicamente O fruto De tudo aquilo Que nós fazemos E eu lembrei Semana passada Não é só fazer Fisicamente Não é apenas É isso Carla É um ato de amor Porque Vamos lá Voltando Fazer Não é só fazer Fisicamente Não é ter uma ação Fazer é palavra Fazer é pensamento Fazer é sentimento Tudo é coisa Pensamento é coisa Sentimento é coisa Palavra é coisa Ação é coisa Existe E isso tem um processo O nosso ego Nos levou A uma loucura De recebermos Os frutos Destas nossas Ações Então Tudo isto é coisa E tudo isto São ações Pensamento é ação Sentimento é ação Tudo é ação Ação física É ação Também Claro Mas E aí Quando a gente Vê as coisas Acontecerem A gente se torna Vítima A gente não aceita A gente se revolta A gente acha que Deus está castigando O processo de aceitação É exatamente o contrário É desmontar Esta pirâmide De bagunça Que nós fizemos Vibratória Nas nossas vidas E aí Eu estou pleno Para que a minha Qualidade divina Venha E ela vem Podem ter certeza Que ela vem E aí Quando eu posso Me desapegar Aceitar também É desapegar E aí E aí Quando eu faço isto Não significa Que eu não vou ter As coisas que eu quero Que eu não vou atingir Os meus objetivos Ao contrário É nesse momento Que eu estou próximo E pronto Para realizar Os meus objetivos Na verdade Na verdade Quando eu aceito Eu estou Me preparando Por esta aceitação Para agir Definitivamente Como um ser divino Quando eu aceito Eu me desapeguei Quando eu aceito Eu não sou mais vítima Quando eu aceito Eu deixei de lado Todas as minhas ilusões E aí sim A potência divina Que existe em mim E a potência divina Basicamente é amor O amor verdadeiro Me faz um ser divino Criador da minha realidade E quando a gente fala Criador da minha realidade Imaginem que nós Não estamos criando Apenas a nossa realidade Nós estamos participando Da criação Ou da recriação De uma realidade coletiva Que o planeta vive No seu campo físico E mesmo em campos vibratórios Além do campo físico De grande distorção Da realidade fundamental Que é o pensamento criador Deste ser Dessa consciência infinita Que nós chamamos De Deus De pai De mãe Então gente A hora agora é Nesse mundo Que nós estamos vivendo Nessa bagunça vibratória Que nós estamos vivendo Em tudo acontecendo no mundo Demonstrando que Estamos prestes a Dar um passo De mudança de era É preciso que a gente Se conscientize Que o poder está em nós E ele passa por essa aceitação Que eu falei aqui Ou seja É preciso que a gente Mergulhe para abrir Os nossos olhos espirituais Para nos enxergarmos Com a plenitude E não sermos nós Frutos De nada mais Além daquilo Que nós mesmos Fizemos E portanto repetindo E portanto repetindo Porque eu quero falar Hoje De um ser Muito especial E de todos os códigos Que estão Por trás Dessa história Repetindo Aceitação É um momento sublime Que nos faz Saltar Para o controle Completo Da nossa realidade E por consequência Da realidade De toda uma coletividade Que habita esse planeta Então gente A hora é agora E para a gente Entrar nesse campo De aceitação A meditação O mergulho Dentro de nós mesmos Entender as situações Externas Que nós estamos vivendo Como frutos De algo Que nós criamos Com ações do passado Entender Compreender Aceitar Não significa Resignar No sentido De baixar a cabeça Eu queria aproveitar Para a gente falar Hoje Da figura Do João Batista E Falarmos dele Mas assinalando A forma Como nós temos Buscado Fazer um entendimento Dessa escritura Que gerou Dessas escrituras Que geraram Uma religião A religião Chamada cristã E da forma Como nós temos Procurado Estávamos fazendo isso Lá na casa De Padre Pio Quem estava Lembra Nos nossos últimos Encontros presenciais Falando sobre Essa figura Aqui desse mestre Que está aqui Atrás de mim Se houver Alguém pela primeira vez Gente Desculpem Aqueles que já ouviram Vou fazer um parênteses Aqui Esse lugar De onde eu transmito Essa live Esse encontro nosso Para mim É um lugar sagrado Vocês estão vendo aqui O mestre Se eu tirar a cabeça Aqui vocês vão ver O Padre Pio Vão ver ali São Francisco Maria Tem lá o tetragrama Sagrado ali no pé A gente tem Aqui sagrado Porque aqui foi onde A minha avó materna Trabalhou Na sua mediunidade Santificada Ela para mim Foi uma figura Ímpar Trabalhou Alguns anos Da vida dela Quando ela morou Aqui na casa Da minha mãe Onde eu estou Então eu prefiro Fazer daqui Porque aqui é um tesouro Vibratório Porque sempre que eu estou aqui Eu tenho certeza Que eu compartilho A vibração daqui Com vocês que estão aí Do outro lado Dessa conexão Não só a conexão Pela internet Mas a conexão De coração a coração E eu tenho falado Agora volto Fechando o parênteses Lá na casa A respeito desse mestre E das escrituras Que se fizeram Em torno de Jesus Que criaram uma religião Como a gente Sempre repete Que todas as escrituras Sagradas São documentos Que vieram De dimensões superiores Elas espelham A vida De avatares Seja ele Seja ele Jesus o Cristo Seja ele Bhagavan Krishna Seja Moshe Seja Buda Seja enfim Avatares Ouve E usar Muitos Quando um avatar Chega A sua vida É um modelo Para nós Não é um modelo Para ser transformado Num ícone religioso Colocado lá Num altar E toda aquela escritura Fica superficial Transforma-se Numa religião Não é isso A escritura sagrada Como vem de dimensões superiores Ela tem Níveis diversos E cada vez mais profundos De interpretação Ramakrishna é um grande avatar Também Como Paramahansa Yogananda Como Enfim Avatar é uma projeção Clara da divindade Sobre nós Nós todos poderíamos ser avatares Nós todos somos avatares Em potencial Porque nós somos divinos Um avatar É um ser Que expressa plenamente Esta natureza divina Comum a toda a criação Né E aí quando um avatar Vem ao mundo Faz A escritura em volta Da vida dele É um modelo O que acontece normalmente A gente transforma Numa religião Né Outro dia Sem querer criticar Já criticando Um presidente Um presidente de um país Aí foi pro lado De uma igreja Com uma bíblia na mão Pra pregar violência Então vejam As distorções Que a gente faz Em relação Aos processos E as instruções Que são trazidas Pelos avatares Deixadas Nas escrituras O nosso A nossa busca Na casa de Padre Pio Nessa família É exatamente o contrário É olhar a escritura Como um tesouro Vibratório Onde a gente entende Que além daquela história A história No sentido físico História mesmo E contada ali Com personagens físicos Cada um deles É um símbolo profundo Representa um símbolo profundo De conhecimentos Profundos Que são atingidos À medida em que A nossa consciência aumenta Por isso A gente faz Lá na casa E fez o trabalho Olhando A escritura cristã E a gente Logo logo deriva A gente falou do islamismo Semana passada O Corão é muito difícil Mas o Corão também é Algo que a gente pode Tirar camadas Como os Vedas Os quatro Vedas principais As escrituras Tudo Pode-se tirar camadas De entendimento Exemplo Bhagavad Gita Que tem ali O Paramahansa Yogananda Faz uma interpretação Belíssima Do Bhagavad Gita Há outras tantas Interpretações E o que a gente procura Fazer aqui É o mesmo Com as escrituras Ditas cristãs E não tem Nesse dia então Que a gente homenageia Esse grande personagem João Chamado o Batista Não tem momento melhor Já que está o próximo dia Hoje Para a gente aproveitar Esse nosso encontro Para falarmos um pouco Não só De João Porque aí a gente pode Falar dos níveis Aqui eu vou dar um pouquinho De entendimento De uma visão De um grande cabalista Para explicar para vocês Esses níveis Um grande cabalista Do século XVI Chamado Moshe Cordoveiro Que viveu em Sfat E era um grande cabalista Escreveu um livro Chamado O Jardim das Româncias E lá Existe uma citação dele Que vale para o que a gente Está falando aqui Em relação a esses níveis De entendimento Das escrituras Serve para a Torá Serve para os Evangelhos Serve para o Bhagavad Gita Para qualquer escritura sagrada Para os Upanishads E assim vai Ele diz que existem Quatro níveis de entendimento Mas depois se você for olhar Existem muito mais do que quatro Mas vamos lá O quatro já está completo No sentido de confuso O primeiro nível Que é a história Que eu vou contar para vocês agora Um pouco da de João Batista Da sua história física É chamado O Aparente do Aparente Aparente do Aparente É o primeiro nível Onde a gente vê a história física acontecendo Desce-se para um primeiro nível simbólico Que é chamado O Oculto do Aparente Ali já existem símbolos Ali já existem símbolos que a gente pode sacar das histórias Eles estão postos ali Podem ter certezas Conscientes e propositalmente Por inteligências muito superiores a nossas O segundo O terceiro nível É O primeiro nível O Aparente do Aparente O segundo Oculto do Aparente Depois vem o Aparente do Oculto E o quarto nível O Oculto do Oculto Para os cabalistas E para aqueles que estudam línguas Que são alfabetos sagrados O Oculto do Oculto Se remonta Não mais à história Nem aos símbolos da história Nem aos símbolos das frases Dos personagens Mas ao significado de cada letra No caso da Torá De cada letra hebraica No caso dos Vedas De cada letra sânscrita Que está posta ali Bom A gente não vai a esse nível na escritura Que nós vamos tratar hoje Que é a história de João Batista Mas eu vou trabalhar com vocês Convido vocês A gente trabalhar juntos aqui Nesses níveis simbólicos Que tem muito valor para nós Para o nosso trabalho interior Essa é a ideia aqui Não é contar historinha para vocês Nem ficar eu aqui Contando para vocês Ou me fazendo de entendedor De conhecedor de história A ideia é Como é que essa história vira Para sentido prático Na nossa vida João Batista Todo mundo conhece São João João Batista Como aquele que batizava Antes de Jesus Que foi o precursor E teve aquele episódio Com a Salomé E em algum momento Ele foi Decapitado E ele foi o precursor De Jesus A gente conhece Essa história Muitos de nós conhecemos Eu quero trabalhar um pouquinho Com vocês sobre ela Primeiro mostrar Uma coisa interessante Uma curiosidade histórica Gente Sobre Jesus Não há nenhuma citação histórica Realizada Feita De uma pessoa não cristã Histórica mesmo A gente tem os evangelhos Ninguém duvida Da existência histórica de Jesus Então fica claro isso Hoje já tem estudos históricos Sobre a figura de Jesus Que são fascinantes Que nos mostram Mas uma citação De um escritor Não cristão Sobre Jesus Não existe Mas sobre João Batista Existe O Flávio José Era judeu Era um escritor Foi aquele que escreveu Sobre Na verdade Sobre aquele período Ali todo Até a destruição Do tempo E ele cita Literalmente João Batista Como um profeta Que surgiu naquela época No imperador Tibérios E tal Então a figura De João Batista É conhecida historicamente Por que razão? Vejam interessante A coisa da história João Batista Na época de Jesus Hoje a gente sabe Pelas pesquisas históricas Que ele teve Tanta fama Quanto Jesus Cristo É interessante isso Porque ele tinha Um discipulato Muito grande Ele teve uma influência Muito grande Naquele momento Ali Conturbado Em que a Palestina Vivia sob o domínio romano Onde Jesus Vai aparecer também A busca de um Messias Era basicamente No povo Um anseio Por um Messias Material Um rei Que viesse refazer O reino de Davi Fisicamente falando Expulsava os romanos Bom Essa é uma curiosidade histórica Mas vamos lá Onde nós temos Maiores informações Sobre João Batista Ele vai aparecer Em todos os evangelhos Canônicos Em vários evangelhos Evangelhos apócrifos Mas o evangelho Que mais vai dar notícias Para ele Para nós E é o que nós vamos basear Para descer Para aqueles níveis Mais profundos Lá de interpretação Ou tentar chegar Lá no oculto Do oculto O que vai nos interessar Mais é o evangelho De Lucas E por que Lucas? Porque Lucas Vai a pedido de Paulo Conversar com Maria Miriam A mãe de Jesus Para colher dela As informações Porque Paulo acreditava Que Maria Por ter convivido Com Jesus Por tantos anos Desde que Nasce E antes mesmo Pela anunciação Que ela recebe Ela teria muita coisa A informar O evangelho de Lucas Abre Contando a história De João Batista Porque você faz A ligação E aí se faz Uma ligação Entre João Batista Em Jesus Pelo evangelho De Lucas Os dois Eram primos Porque Maria E Isabel A mãe De João Batista Elisabeth Ou Elisabeth Esse era o nome Elisheba Elisabeth Ou Isabel Ela era Parente Muito próxima Prima De Maria A mãe de Jesus E aí É contada Essa história Para nós Como é que é contada A história? Começa com a anunciação Do nascimento Do João A quem? Ao pai dele Zacarias Zacarias era Um sacerdote Do templo de Jerusalém Um levita Portanto E aí a gente vai entender Que João É da tribo Certamente da tribo De Levi Porque os sacerdotes Eram todos eles Levitas Isso era uma instrução Lá desde a época De Moisés Como um sacerdote Levita Ele cumpria Certos Certos turnos Do templo De entrada Em certas situações Do templo Não no santo Dos santos Mas no santo Para acender A ketóret O incenso Para fazer os sacrifícios E numa hora Dessas Que o Zacarias Entrou Dentro de uma cortina Onde só O sacerdote Daquela ordem Podia entrar Para poder fazer O acendimento Do incenso Aparece um anjo E ele fica morrendo E ele fica morrendo de medo Apavorado com aquilo Gente, sabe quem era o anjo? O anjo Gabriel Quem esteve com a gente No encontro de quinta-feira passada Lembra que o anjo Que aparece para Mohamed Para Maomé Para anunciar Que ele tinha uma missão Para cumprir E que Maomé Tinha um medo danado O anjo que aparece É o mesmo Gabriel Para ver como as coisas São as mesmas Gabriel aparece E diz assim Eu venho te anunciar Que você vai ser pai De um filho E ele é O precursor De um que virá Para trazer A consciência divina Enfim Tem todo um relato Lá no evangelho Como precursor Daquele Que será Uma consciência messiânica Um messias O messias No sentido profundo O Zacarias Ouve aquilo Você vai ter um filho Chamado Mas como é que eu posso Eu sou velho A minha mulher já é velha Não vamos ter filho Aí o Gabriel Que ao contrário Do que muita gente pensa Ele não é aquele anjo Carregando a rosinha Na mão não O Gabriel É o anjo Ele é o anjo Da firmeza Para quem conhece Cabalá Ele é o anjo Da espirá De givurá Da força Então o Gabriel Chega para ele Ah é? Você não está acreditando No que eu estou te falando Que você vai ter um filho Especial Que vai ser chamado Profeta do Altíssimo Que ele não vai poder Fazer bebida alcoólica Que ele não vai poder Fazer nada Vai ter que estar Preparando o caminho Daquele que vem Depois dele Não acreditou Você vai ficar mudo Até o dia Que seu filho nascer E assim foi Os outros sacerdotes Estavam ali fora Os outros levitas Pô mas ele está Demorando muito E aí sai o Zacarias Lá de dentro O cabelo Devia estar arrepiado Por debaixo da mitra Eles usavam aquela mitra Também no templo De Jerusalém Mas o cabelo Mas o cabelo Devia estar todo em pé E fazendo sinais Porque ele tinha Ficado mudo E aí ele escreveu A visão E o pessoal Falou assim Bom então tá Cumpriu-se os dias O menino nasce E ele O pai que estava mudo Naquele dia Volta a falar E queriam dar o nome dele De Zacarias A João E ele diz assim O próprio Zacarias Não O nome dele é João Porque assim foi o nome Que o anjo Me fez com que eu o chamasse Bom A gente foi até o nascimento Do João Antes disso Quando estava mais ou menos No sexto mês de gravidez De Isabel Ou Elisabeth Miriam Que morava em Nazaré Recebe a visita do anjo E a visita do anjo Pra ela É mais contundente Porque ele diz assim Ave Ou salve A você Miriam Porque você é plena De uma graça Você é de dar luz A um ser Que há de nos trazer A luz do alto E esse ser Virá Por intermédio De uma obra Por intervenção Do Espírito Santo Eu não quero entrar aqui Na discussão Se Jesus nasceu fisicamente Isso é tão irrelevante Pros níveis mais profundos Que nós vamos tratar Se Maria continuou virgem Provavelmente Isso não aconteceu Eu a parte Porque não tem valor nenhum Essa virgindade É toda simbólica Ela só pode ser entendida Nos níveis mais profundos Lá naqueles níveis Onde a gente vai deixar A história de lado E vai entender o simbolismo E ela diz Você vai conceber A um filho E esse filho Será pleno Do Espírito Santo E ele trará Ao mundo De volta O reino Do seu pai Davi Bom Nascem os dois meninos E aí Começa Maria a descrever O crescimento de Jesus E tudo mais Mas vamos ver lá João Que símbolo nos fala Toda essa história Que eu contei pra vocês De Gabriel Vir anunciar A um sacerdote E depois Eu vou juntar aqui De Maria Sendo também Sendo anunciada Recebendo a anunciação Desse mesmo anjo O próprio Gabriel Que é um anjo Que trabalha Dentro de uma linha De vibração Ligada A givurrá Ou ao julgamento Então é um anjo De decretos É um decretos Que vem do alto Logicamente que Todo anjo É um ser completo Então não significa Que ele seja mal Duro Mas ele vem ali Para anunciar decretos Gabriel Ele aparece Ao profeta Daniel Aparece antes Lá na história Ao profeta Daniel Anunciando vários decretos Vai aparecer depois A Maomé Então Zacarias O que são esses símbolos Vamos descer agora Para o nível de interpretação Quem são essas figuras São figuras históricas São Mas eu posso interpretá-las De outra forma Descendo para o oculto Do aparente Para o aparente do oculto Para o oculto do oculto Posso E aí que eu quero propor A vocês é o seguinte Todas essas figuras Zacarias João Maria Vou falar só dessas aqui E o próprio Jesus Quando a gente liga ele A figura do Cristo Podem ser trazidos Para símbolos De Características De circunstâncias Que vivem dentro de nós Eu vou repetir Para que fique bem claro O que eu quero trabalhar Com vocês aqui É entender a beleza Dessa história Nos livros mais profundos E a gente perceber Que esses personagens históricos Podem ser Assim como eu faço No Bhagavad Gita Quem leu No livro do Yagananda Lá que ele interpreta Cada personagem Do Bhagavad Gita Como uma característica Da alma Do espírito humano De cada um Dos espíritos humanos E do espírito humano De uma forma geral Esses personagens Que eu nomeei aqui João Zacarias Isabel Mesmo ela Maria E Jesus Para ficar neles Mas todos podem Receber interpretações Mais profundas Então gente Vamos começar Que interpretação A gente pode dar De Zacarias Ser um sacerdote E estar ali no templo Cumprindo Ritos Diários Porque tinha turnos Diários Para você fazer O acendimento do incenso Para fazer o sacrifício Para fazer tudo mais Se todos eles São aspectos Natureza Da nossa natureza Íntima Eles são Todos eles Aspectos Da nossa natureza Todos eles Menos dois Eu vou separar aqui Miriam Maria E Jesus Mas Zacarias João E Isabel São aspectos Do nosso ego Que aspectos Do nosso ego? De um ego De um ego Que já está Perto de ficar maduro Para dar um salto De consciência Receber dentro de si A fecundação Pelo espírito Que vai fazer com que A nossa alma Original E aí vem a virgindade A nossa alma Original É e será Sempre virgem Independentemente Do que ela faça Por isso a virgindade Entra como símbolo A virgindade É a intocabilidade A impecabilidade O que é o pecado? Volta lá para o nosso entendimento O único pecado que existe É nós termos nos acreditados Separados do Criador Da consciência divina Que nos criou Acreditarmos Porque nós nunca estivemos Nem estaremos delas separados A nossa ligação está aqui Guardadinha no nosso santuário íntimo Só que tem uma porção de coisas O ego criou tanta confusão Criou tanta coisa em volta Que é preciso fazer um processo De refecundação Então Gabriel vai anunciar A Maria Que é o símbolo da alma Da essência que dentro de cada um de nós existe E ela é virgem Nesse sentido que eu estou falando Ela é pura Não existe pecado Não é abaixo do Equador Como dizia a música do Caetano Não existe pecado Em lugar nenhum Se nós entendermos esse lugar nenhum Como a nossa essência Lá na nossa essência Nós não seremos jamais pecadores E esse processo de pureza Precisa ser revivido A revivescência dele Passa por uma fecundação Eu estou vindo de trás para frente Que é aquela que Gabriel O anjo dos decretos Vai e anuncia a alma Que representada naquele momento Por uma mulher Que ainda não tinha nem casado E vai ter um filho virgem Que vem do Espírito Ora Depois eu vou para José E vou para o casamento dela Mas antes disso Seis meses antes disso O número seis É o sexto dia Onde aconteceu A criação Do homem Descrita no Gênesis O lá está O homem foi criado Macho e fêmea Sexto dia A estrela de seis pontas Que mostra que o que está em cima É o que está embaixo O seis significa Uma obra sendo feita Então Seis meses antes Para que esta obra Pudesse ter começado a ser feita Esse é o símbolo Os acarias Que eram sacerdote E era sacerdote do tempo Ou seja De alguma forma Ele já estava ali Tentando se aproximar do divino Mas ser sacerdote de templo Fazer parte Ainda é coisa do ego Nesse simbolismo Zacarias é um símbolo De uma parte do nosso ego Que começou a se interessar Pela espiritualidade Mas ainda está cumprindo turnos Ainda está cumprindo ritos Ainda está lá para acender A ketóret Ainda está lá para fazer O sacrifício do cordeiro Disso e daquilo mais outro Mas ainda não mergulhou Dentro Da essência daquilo O mergulho dentro dessa essência Vai ser Quando a gente juntar isso Com o simbolismo Da alma virginal Que vai ser fecundada Seis meses depois Mas Zacarias recebe o anúncio Você vai ter Um filho E esse filho Ah, mas mulher minha Nós somos velhos? Né? Não Não são velhos Para ter Filho não tem idade Quando a gente está falando De coisas que vêm do alto Ah, tá, tá, tá Ó, você não acreditou Vai ficar mudo Aí tem o que significa O ego Que é o Zacarias Que estava ali Quando recebe uma coisa Dizendo Ó, o ego Você vai ter um filho E esse teu filho Vai ser precursor Do ser divino Gente Isso tudo está acontecendo Dentro da gente, tá Está acontecendo Dentro da gente Eu estou contando Para vocês aqui Algo que está acontecendo O símbolo Que eu estou querendo trabalhar É um trabalho interno O Zacarias Sacerdote Que Recebe a anunciação É o aspecto Do nosso ego Que estava ali Já se interessando Pela espiritualidade E tudo mais Mas a mulher dele Já estava velha E isso não tinha rendido Filho nenhum Não tinha dado Frutos Verdadeiros E ele recebe Uma anunciação Diz assim Olha Você não deu fruto ainda Mas vai dar Ainda que você esteja velho Você vai ter um filho E esse filho será precursor Da consciência crística Do Cristo Que vai nascer Ora Qual é a característica A maior do nosso ego? A dúvida O nosso grande inimigo É a dúvida Jesus fala nisso Moisés fala isso Essa semana a gente passou Num estudo da Torá Por um momento da história Em que O povo chegou lá pertinho Dois anos Na cara da Terra Prometida E aí Bateu Foram dez caras pra ver Voltaram dizendo Horrores da Terra Bateu a dúvida Veio O decreto do Eterno Vamos dizer assim Agora vocês vão ficar Até completar Quarenta anos Vagando aí Vão vagar Trinta e oito anos E assim houve As pessoas não sabem disso O povo não ficou rodando Quarenta anos Até chegarem Primeiro chegou lá Com dois anos Pra depois Por ter dúvida Teve que passar Mais trinta e oito Pra poder entrar Isso é um símbolo Que nos remete A esse símbolo agora O Zacarias duvidou Aí tem que usar O coisa fala pra ele Você vai ficar mudo Qual é o simbolismo do mudo? Você vai ficar mudo Seis meses E a criação sua Da palavra Não vai existir Até você entender Que esse filho teu Vai nascer E aí quando voltar A palavra Que ela volte Em outro nível Bom Isabel Elizabeth fica grávida E o menino Vai nascer Passam-se seis meses A Maria Que já estava grávida Vai visitar Voltei pra história aqui Vai visitar A sua prima E aí quando chega lá Todo mundo conhece A história de que o João Já grandinho Dentro da barriga Balançou Quando a Maria chegou Ficou feliz A figura física do João Mas Na verdade o símbolo Que está acontecendo aí É o seguinte Com seis meses O Cristo Que já estava concebido O movimento É um movimento global A gente não pode separar A história de João Da história de Jesus O Cristo Que já estava concebido Vem em direção Ao João Que é a face do ego Que vai preparar Tudo pra que ele possa vir E Maria fica um tempo lá Na casa da Isabel Praticamente até Eles terem que ir lá Pra Belém Pra nascer E pro Cristo nascer E tudo mais Mas enfim Vamos voltar pro João Porque o João vai nascer Estava já dado a ele Um destino Pelo próprio anjo Gabriel Se vocês lerem Ele virá no poder De Elias Para converter O coração dos pais Aos filhos E converter os rebeldes A prudência dos justos E preparar Ao Altíssimo Um povo bem disposto E João faz O movimento de nazirato Se transformando Num nazireu E vai pro deserto Ora João é um pedaço Do nosso ego Voltei aqui O simbolismo Que eu estou querendo Trabalhar com vocês É que o nosso ego Que é Zacarias Que é João Que é Maria Maria já num outro nível Ela vai dar luz A consciência crística Esse nosso ego Está maduro Ali já está velho Vai dar a luz A um filho Que vai preparar O nascimento do Cristo Vejam o que diz O anjo A Zacarias Ele vai converter O coração dos pais Aos filhos Não é engraçado isso? Podia ser o coração Dos filhos aos pais Ele inverte a ordem E aí eu vou Vincular esse conhecimento A algo Nessa história Que eu contei pra vocês Agora aqui na Torá Que está lá na Torá O pessoal vai O povo vai com Moisés Reclamando Até a porta da terra prometida Em dois anos Chega lá Os doze espias Vão Só dois Contam boas histórias Dez Contam histórias horríveis Por causa da dúvida A dúvida É o nosso maior Nosso maior inimigo É o povo de Amalek E essa dúvida Faz com que O povo inteiro Tenha que rodar 38 anos E aí o Eterno fala Vai morrer toda essa geração E só a geração Dos filhos Vai entrar Na terra prometida Não são vocês Vocês vão morrer No deserto Os corpos de vocês Ficam no deserto E só vai entrar Na terra prometida Os filhos Voltando aos símbolos Terra prometida Não é nenhuma terra física É um estado de consciência Gente E entrar na terra de prometida Nós temos que ser filhos De uma geração pura E veja lá o que está sendo dito Para o João De que o João vai fazer Converter o coração Dos pais aos filhos Como a dizer Gente Vamos pegar essa bagunça Toda do ego Tudo aquilo que a gente construiu Os pais E vamos converter Esse coração A fresqueza A consciência liberta De um filho Esse filho É a consciência crística Ele vai ser o precursor Portanto João então Independente da beleza Da figura histórica Da força da entidade Que tomou este nome O simbolismo Que nos interessa aqui Olhando ele como Uma oportunidade De nós enxergarmos O aparente do oculto E o oculto do oculto Dentro dessa história João simboliza então O ego Que é filho Fruto De uma relação Representada por um Sacerdote Ou seja Da nossa visão De espiritualidade superficial Que nos prende a ismos Que nos prende a igrejas Que nos prende a religiões Que eram os acarias E João Vai ser aquele Que vai nascer Fruto dessa nossa busca Porque tem valor Eu não estou querendo dizer aqui Que você se vincular A uma religião E vincular A uma escola Especificamente E deixar as outras de lado Não tem valor Tem valor Tem valor Agora Tem valor Até o momento Em que a gente pode Se desgarrar De tudo isso Para buscar uma integralidade Uma universalidade Uma unicidade Gente Tudo que eu tenho falado aqui E João É o mecanismo Que vai servir Para isso E ele é o que? João, portanto É o ego Que se levanta Para dizer Eu sou também Um precursor Eu vou trabalhar Para preparar A consciência Crística Que é prima minha É minha parente Que foi concebida Virginalmente Prima minha Minha parente Vamos continuar Dentro de nós mesmos Então a figura Simbólica de João Para cada um de nós É fundamental É poderosíssima Porque João Vai primeiro Ficar um tempão No deserto Cumprindo seu voto De Nazireu O Nazireu Era aquele que fazia Um voto a Deus Ele deixava o cabelo Crescer Ele se vestia De roupas Extremamente simples Às vezes com pele De animais Como foi João Vivia vestido No deserto Com peles Comendo gafanhoto O gafanhoto É o símbolo Da praga Gente Uma praga De gafanhoto Quando eu como Gafanhoto Eu estou me alimentando De mel e gafanhotos Daquilo que representa A praga Eu estou digerindo Aquilo Eu estou quebrando Aquilo dentro de mim Eu estou transformando Aquilo em algo Que vai Na sua essência Me alimentar Para eu poder Me libertar E o Nazireu Ficava Até ele poder Sair daquele voto Ele não bebia vinho Ele não bebia nada Não bebia bebida nenhuma E em algum momento Ele chegava lá Ao sacerdote Entregava o seu voto E aí recebia Uma grandeza O Nazireu É um vigário É um sacrificial O Nazireu Faz votos de sacrifício Pela população Então João O que é que faz? João Agora é o nosso ego Né? Ora Eu fiquei um tempão Como meu pai Lá no templo Dentro de uma religião Ligado a uma escola Foi legal Foi muito bom Mas agora está na hora De ir para o deserto Para encontrar A minha identidade E aí eu vou sair João vem Dizendo O que vai dizer João ao povo E quem é o povo? Nós também Dentro de nós A gente pode acreditar Tem um povo Enorme aqui Dentro da gente De vidas passadas De subníveis De consciência De herança genética Tem uma bagunça No bom sentido Da palavra Enorme aqui Um povo Muito grande Aqui dentro Que está aqui Para ser trabalhado E ser convertido O que é que vai fazer João? Vai fazer Exatamente isto Ele vai chegar lá E vai começar A dizer coisas Muito interessantes Primeira palavra dele Chuvu Convertei-vos Arrependei-vos A palavra arrependimento Tem um símbolo Muito forte Arrependei-vos É voltar atrás Em que sentido Voltar atrás? Atrás Não no sentido De recuar Mas atrás De onde nós viemos Nós viemos Da essência divina Voltar atrás É voltarmos A natureza virgem Que está lá Representada Dentro de Maria Na alma virginal E fazer com que Esta concepção messiânica Possa vir E nos fazer Reviver Aquilo que em nós Nunca morreu A nossa consciência divina O João É essa parte Do nosso ego Que vai dizer assim Arrependei-vos Em Convertei-vos A palavra em hebraico Liga-se com A palavra hebraica Tishuvah Que muitos falam Que é somente Arrependimento Mas é muito mais Do que arrepender Ah, pequei Estou arrependido Do que eu fiz É mais que isso É um retorno A nossa origem divina E esse verbo Contraído Faz Chuvu Em hebraico E O aramaico Perto disso Então O que está acontecendo João está indo Para o povo Essa parte Do nosso ego Que ganhou força A partir da ida Para o deserto Que trabalhou Na meditação Que trabalhou Na oração Que trabalhou Na busca Do encontro Que é o que nós Estamos fazendo Eu quero Falar isso tudo Para dizer que Nesse momento Nós podemos Todos ser João O nosso ego João A parte João Do nosso ego Tem que crescer Agora Crescer muito Para chegar lá Para o povo Que está lá Dentro de nós Mesmo E dizer assim Olha gente Vamos começar A fazer as coisas Direito Não roubem João fala isso Quando ele aparece Deixa eu ver Se eu acho Aqui o que ele Quem tiver Ele fala assim Quem tiver duas túnicas Reparta com aquele Que não tem Se você é soldado Não rouba no salário Se você é isso Não prejudica o seu irmão Faz uma obra divina E ele falava isto E repetia para dizer Eu estou falando isso Para vocês Porque a hora do sol Brilhar Está chegando O sol vai brilhar Gente O símbolo do sol O símbolo do Cristo É um símbolo De consciência desperta Eu não estou querendo Diminuir a figura De Jesus Que está ali atrás de mim Porque essa figura Despertou a consciência Em toda sua plenitude Foi um avatar Mas nós somos Avatares em potencial Então João fala Chuvu Povo aí de dentro Esse povo nosso aí Essa quantidade de coisas Que a gente tem aqui dentro Outras encarnações Subníveis de consciência Herança genética Dos antepassados Condicionamento social Tudo isso que está Uma bagunça dentro de nós É esse povo Que rouba Que não divide Que é egoísta Que é reativo Esse povo Está sendo chamado A João Para ser convertido Por João Para ser convertido E como é que ele faz? Ele batiza O que a gente quer dizer A palavra batiza 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 quer dizer Batizar Significa Mergulhar Mergulhar João fazia O mergulho No rio Jordão No rio Yarden Isso tem um símbolo Maravilhoso Mergulhava na água Mergulhava Mergulhava na água E aí ele mergulhava As pessoas na água E dizia Agora vai lá Se converte Constrói uma vida melhor Passa a fazer as coisas direito Ama o seu irmão Mas você não rouba Divide o teu salário Não pega a sua túnica Não prejudica o teu próximo Essa era a visão De João E João convertia E juntou discípulo aberto Em volta dele Gente Tanto que começaram a acreditar Que ele era o Messias Porque ele arrastou Muita gente Para esse mergulho E ele dizia Com toda clareza Você é o Messias Ele falava Não Não Está lá o Maio colocando ali Quem tem duas túnicas Dê uma Quem não tem Quem não tem comida Faça o mesmo E por aí vai Quem tem a sua capa Duas capas de vida Uma Quem tem o salário Não rouba No salário Isso aí já serve Para a gente hoje Agora O nosso objetivo Não é parar por aí não Porque João Ainda é o ego Só que já é esse ego Nesse nível Que nós estamos falando aqui E o batismo na água Agora eu vou dar um salto aqui Para o entendimento Do que que seja o batismo na água Porque que ele O que que João falava Eu estou batizando vocês na água Eu estou chamando vocês A conversão Mas vem depois de mim Esse sol Que é aquele que vai batizar Ou mergulhar vocês No fogo No fogo No espírito No fogo do espírito E aí é outra coisa Então E aí João repete Desse Eu não tenho Condição Nem de amarrar a sandália Batismo na água Gente é o seguinte Água é o símbolo maior Do mundo carnal Do mundo físico Não é? Nosso corpo físico Não tem 90% de água Então o batismo na água O mergulho na água Significa Gente olha aqui Eu estou trazendo a lei Das encarnações Para vocês Como algo né Eu estou mergulhando vocês aqui Para mostrar Aproveita essa encarnação Que você está vivendo agora Nesse batismo de água Para você não ter que ficar Reencarnando aqui Seguidamente Para fazer o aprendizado Reencarnatório Do batismo na água Ser a única coisa Para a tua evolução Então não sou eu Que sou o Messias Não sou eu Que sou o despertar De uma consciência Que pelo outro tipo De batismo Batismo no fogo E o simbolismo do fogo Gente Ele é usado Desde o oriente Mais antigo O simbolismo do fogo Como está escrito ali É uma transmutação A meditação Da Kundalini É o fogo Fogo serpentino E a gente pode dizer Que é o fogo Da natureza divina Que está enrolado Como uma cobra Lá dentro Dentro do nosso chakra Mais básico Ele precisa Ascender E limpar tudo E quando esse fogo Chega ao santuário Do coração E depois aos santuários Superiores A consciência divina Despertou em nós Então João fala assim Esse não é o meu batismo ainda Esse batismo Despertar o fogo Que Jesus vai falar isso depois Quando ele estava Na sua pregação Já Ele diz assim Eu não vim trazer A terra a paz Eu vim trazer fogo Fogo E eu quero que ele arda Que fogo é esse Que ele está querendo dizer Essa centelha Que está enrolada Na Kundalini Que está quase apagadinha Ali no coração Mas está viva Ela precisa ser acesa E brilhar muito Ora O trabalho de João É importante Porque ele diz assim Estou batizando vocês Mas vem outro aqui Para fazer um batismo Mais importante Batismo de fogo Para acabar com a lei do karma Acabar com a lei do karma Limpar pecado Não significa Dar um estalo de dedo Você aceitar Uma religião qualquer E acabou o teu pecado Isso é criancice espiritual Aliás Criancice não Porque o criancice espiritual É até bom Infância espiritual É até bom No sentido Da gente estar limpo E puro Como uma criança Isso é bobageira espiritual Porque Nenhuma coisa Estalada Cumpre lei nenhuma É preciso Trabalhos interiores É preciso Despertar E esse despertar É o que Jesus Naquele momento Como a consciência Crística Naquele instante Como foi Buda Como foi Krishna Nos seus momentos Claramente deixar Para nós O modelo Que ele vinha a fazer E teve um precursor E teve um precursor E o precursor Jesus Maria Elisabeth Elisabel João Zacarias São as figuras Dentro do nosso ego Então agora Nós estamos olhando Para João Porque ele é o grande Ele é que abre esse caminho Ele é que aplana Os outeiros Ele é que prepara E o espírito dele É o espírito de Eliarro Sim Porque ele prepara A vinda da consciência Divina em nós Que esse é o grande Simbolismo Daquilo que está dito É preciso Que Eliarro Ou profeta Elias Venha primeiro Primeiro o ego Tem que se preparar Fazer a precursão Para depois A virgindade da alma Que nunca foi perdida Porque a gente nunca Se separou do Criador E portanto Ela está ali Sem pecado Sem separação Essa virgindade Fecundada Por uma obra Do espírito Por uma obra Da própria consciência Divina Muito bem A consciência divina Portanto Vai despertar E Jesus Estava ali Crescendo Oculto Lá em Nazaré E João Já estava ativo Batizando Fazendo o seu trabalho Juntando o discípulo Até o momento Que chega a hora De Jesus aparecer E Jesus desce Da Galileia E se apresenta À frente dele No Rio Jordão E ali João fala Uma das palavras Mais lindas Demonstra Uma humildade Maravilhosa Porque quando ele olha O Cristo Ele fala Não eu sou eu Que tenho que batizar Você que tem que me batizar O que é isso? É o ego Falando a consciência Crística Ora Você que tem que me batizar Consciência Crística Não sou eu Mas olha a beleza Da unidade Aí a consciência Crística diz assim Faça Porque assim Tem que ser Porque a consciência Crística Não é uma coisa Separada do ego Nós estamos falando De unicidade Aqui gente Então a consciência Crística Somos nós também Então nesse momento Não tem que ficar Achando que tem um E tem outro Naquele momento ali Naquelas duas trocas De frase Entre João E Jesus Ficou claro Que o que estava acontecendo Era deixar Absolutamente evidente Que era um só Falando Pela boca De duas representações Jesus E João Estavam representando Naquele momento O ser que vive em nós Que precisava ser Trabalhado Porque a consciência divina Jamais vai surgir Dentro de nós Em toda plenitude Se o ego Não fizer com que ela desça Seja batizada Para dentro do nosso Nesse momento A gente está vivendo No campo físico Não é isso? Vocês acham que a gente Tem que esperar o reino Da desencarnação O reino dos céus Não é um reino Que está lá No mundo espiritual Não há Não é O reino dos céus Está dentro da gente E aí gente A consciência crítica Em Jesus fala Me batiza Porque é isso Que você tem que fazer E naquele momento João batiza Jesus Jesus mergulha E significa então Dentro do nosso simbolismo Que nós estamos tratando aqui Que a consciência crítica Então entrou Dentro do nosso corpo físico Dentro da nossa consciência física Ela pode acontecer Mas é unicidade sempre E aí Jesus vai E começa o seu trabalho Seu trabalho de mostrar A unicidade Em toda plenitude Que a gente já tem falado aqui Tantas vezes Hoje a gente está falando Um pouco mais de João João vai falar Uma coisa mais linda ainda Agora importa que ele cresça E que eu diminua Olha que beleza Alguém escreveu aí Não vi quem foi Que Jesus depois vai falar Que o menor dos reis dos céus É maior que o João Mas que dentro dos nascidos Ninguém era maior do que ele Qual é o simbolismo disso aí gente? Ser nascido de mulher Significa estar sob a lei do karma Ego Então portanto Ninguém é maior do que João Porque dentro de nós Existe essa beleza joanina Essa beleza E até porque que o símbolo do João É o fogo gente? Porque que nas fogueiras de festa junina Se acende a fogueira o fogo? Porque João é o Cristo também Nesse aspecto que eu estou dizendo para vocês Ele entende o batismo do fogo Ele bate Ele batiza O Cristo com a água Faz descer E ao mesmo tempo Recebe aquele batismo de fogo E tudo se faz um E por isso a festa joanina O nascimento de João É legal porque ela é representada Com fogueiras Acendimento de fogueiras João O que que vai fazer? Vai sair e vai continuar pregando Vai continuar com seus discípulos Ele não vai se transformar Em um discípulo de Jesus E aí é onde eu vejo O ego continua existindo E o que que acontece ali? Será que o João Poderia ter sido chamado Em um discípulo? Não O ego vai continuar existindo Vai continuar levando o seu processo Até o momento em que ele vai Vejam bem No ego ainda resistem Características como julgar Como condenar Como fazer movimentos Esse ego Apesar de ele ter feito Aquele belo trabalho Permitido a consciência crítica De nascer E vai nascer Plena E depois vai nascer Vai viver plenamente em Jesus E vai fazer o seu belo trabalho Ele continua ali E aí ele vai para cima do Herodes Meter o pau no Herodes Porque o Herodes estava ali traindo a mulher Com toda razão Mas ele ficou batendo em cima do Herodes Dizendo que não podia fazer Então esse ego Eu acho que ele sobrevive Para mostrar para a gente Na figura belíssima do João E a gente precisa Em algum momento Deixar De ser o ego Para entrar plenamente Na consciência crítica Para mim esse símbolo está Nos dois discípulos dele Que vão ser discípulos de Jesus E para mim vai lembrar muito bem As duas figuras De Josué e de Caleb Que são as duas criaturas Naquela história lá da Terra Prometida Os dois únicos que vieram Quando foram espiar a Terra Disseram que a Terra é maravilhosa Então Dois discípulos de João Vão para ser discípulos de Jesus Para a gente entender aqui Que não é para ser discípulos de Jesus Mas é A consciência crítica precisa Como o próprio João falou Ele tem que crescer e eu diminuir Só que o João continua ali Então o ego da gente continua E aí ele pode continuar Naquela história de julgar De condenar Como ele foi lá Não é que ele estava errado não Ele foi condenar lá o Herodes Que era um bárbaro Condenou, condenou, condenou Tanto Que o karma Acaba acontecendo A única forma E o símbolo que eu vejo Da morte por decapitação do ego É a única forma Que a gente tem Para que o ego deixe O seu domínio Que está aqui Infelizmente o domínio do ego Está no intelecto Está da nossa razão No orgulho que nós temos Da razão humana E nos sentimentos distorcidos A decapitação de João A morte por decapitação Significa Que finalmente ali O ego entrega O seu último baluarte Que é esta consciência julgadora Que o João ainda estava ali Tanto que ele julgou E acabou sendo julgado E a Salomé Pede a sua cabeça Numa bandeja E assim Vem a cabeça De João Batista Ser trazida E o simbolismo Que eu vejo É esse Enquanto que A consciência Crística Em Jesus Seu primo Fica toda plena 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 E passa Por toda aquela história Que nós temos E o simbolismo Disso tudo Na verdade Se a gente pode Tentar resumir É o que Nós todos temos Estruturas egóicas Muito complexas Que nós construímos Ao longo De eras Não são milênios Nenhum de nós Reencarna milênios Só Saibam E eu acho que Muitos de vocês aí Sabem Que nós não reencarnamos Há milênios A gente reencarna Há sei lá quantos Milênios Talvez sejam poucas Pouca Pouco O número Para referir Nós temos Muitas reencarnações E nós temos Ficado presos Nós temos Nos acorrentado A esta lei Dura E o ego Tem construído O ego É divino Tanto a gente vê ali A figura de João Aparecer Para demonstrar isso Para se tornar Precursora Dentro da nossa Própria consciência Da consciência divina Representada por Jesus Nesse caso Nessa história Se nós estivéssemos Falando de Buda Aqui seriam outros Símbolos Se estivéssemos Falando do Bhagavad Gita Seriam outros Símbolos Krishna é a consciência Divina Os Kauravas Os Kuros São outros Aspectos do ego A gente poderia Até comparar João Existe exílio Enfim Mas nesse momento Aqui João Batista Zacarias Que é o primeiro Movimento de espiritualidade Ainda no tempo Tem gente Aqui a Jandira Está perguntando Se João Fosse a reencarnação Do profeta Eliarro Teve um momento Que Eliarro Mata mais de 300 Profetas De Baal E aí Tem gente Que defende Que essa decapitação Seria Para aquela Entidade específica Esse grande Espírito de João A última passagem Kármica Sendo decapitado Também É uma visão Eu não sou Quem sou eu Para dizer Se ela está certa Ou se está errada Mas o que a gente Está tentando trazer aqui É para o símbolo Mais profundo É o João Dentro de nós É o Zacarias Dentro de nós É o Jesus Consciência Crística Dentro de nós Maria Dentro de nós E José Também Dentro de nós Já não falei de José Vou falar rapidamente José É o esposo Que vai Dar Aquela concepção divina O seu aspecto Material E José Nem o nome Nenhum nome É o acaso E o Sef É o patriarca O José Antigo José do Egito É o patriarca Que entra Que conduz a energia Para o mundo material Do sustento Mas o fato É que José É a contrapartida Dentro do nosso ego De um aspecto Muito poderoso Muito santificado Que faz com que Aquela consciência Crística Seja cuidada Desde o seu nascimento Até que ela esteja Plena Para se expressar Então Também José É um aspecto Muito importante Do ego Muito calmo Muito tranquilo E aí João Esse aspecto Do ego Ele é selvagem Ele é duro Ao mesmo tempo Ele é santo Ele é precursor Ele vai para o deserto Ele vai ser precursor Da consciência crítica Daquele primo dele Do parente dele Que na verdade É um com ele E ficou unido com ele No momento do batismo Lá no Rio Jordão Quando os dois Trocaram aquela frase Maravilhosa Não sou eu Que tenho que te mergulhar Na água É você que tem que me batizar E aí A consciência crítica Em Jesus Fala Não Me mergulha na água Ou seja Me traz para o plano físico Me traz para dentro Do seu corpo físico Ego Aproveita a encarnação Que você está vivendo agora Isso serve para todos nós Vem aqui Eu estou falando para mim E cada um de nós Está falando para si próprio Vamos aproveitar A nossa encarnação E vamos batizar A consciência crítica Que está representada Nessa história Que a gente está tratando Aqui por Jesus Vamos mergulhar Ela na água E vamos mostrar Portanto Que não tem aqui Nenhum maior Nenhum menor Tem uma unicidade Apesar de no mundo Da dualidade Pode ser um maior Ou menor do que o outro Na essência Somos todos um E na essência Somos todos Por sermos um Iguais Esta é a única igualdade E a que é fala Mais alto E é aí que nos impede De cometer absurdos Como nós cometemos Com preconceitos Diversos E como diferenciações Diversas Porque lá dentro Todo mundo é um Na essência Todo mundo é um Então A gente pode relacionar Ele com o chakra larinjo Podemos relacioná-lo Com o chakra larinjo Sim É uma boa relação É o chakra Que vai fazer o trabalho De ir lá Falar com o povo O povo também Está dentro da gente Esse povo aqui Enorme Que a gente tem As encarnações passadas A nossa herança genética Trazida de ligações passadas É o subnível de consciência São os condicionamentos sociais Tudo isso é o povo Então João Ego Que peca Ele depois Ele deu uma escorregadinha Vamos dizer lá Ele foi lá Encher a paciência do Herodes E acabou Entrando Quer dizer Não é que fez nada errado Mas Ele ficou ali E aí ele pegou Teve que entregar a cabeça Para que ficasse viva A consciência crística João Gente Eu sou apaixonado Por João Batista Apaixonado mesmo E eu acredito muito Que a sua última encarnação Nesse plano Tenha sido a figura Eu defendo isso De Francisco de Assis Ao contrário Do que muita gente Dentro Até do espiritismo Defende como sendo João evangelista Eu defendo João Batista Porque Francisco era um cara Ninguém Aquele João O Francisco Não tinha nada de mansinho O Francisco era um sujeito Ele era o cara Que queria o que queria E ele ia lá Para conseguir E ele lutou contra ele mesmo Mas enfim Esse não é o tanto caso Mas o que eu estou querendo Que a gente entenda hoje aqui Aproveite Principalmente nesses tempos duros Tempos muito duros Em que a gente precisa entender Que apesar de ser tempo duro É um tempo em que pode E pode sim E por ser mesmo um tempo duro Nos dá a oportunidade disso De fazer com que Esse batismo da consciência Crística em nós Seja efetivo Que o nosso João Vá lá Para o deserto Rapidinho Mas saia Dizendo o que a gente Precisa fazer dentro da gente E nós passamos a fazer isto Fora também Que a gente possa servir Como canal De despertar dos nossos próximos Dos nossos irmãos Que caminham com a gente Esse trabalho é de todos nós Hoje aqui nesse exato momento A gente está fazendo esse trabalho Como muita gente está fazendo Em diversos aspectos Nesse mundo Tanto dos trabalhos espirituais Como outros Estamos fazendo trabalhos Para que esta história Ganhe outro colorido Para que todo esse processo De dor De bagunça De luta De egoísmo De tudo que vem à tona Seja reorganizado Num patamar superior E para isso Trabalhos como Os que nós estamos fazendo E são graças a Deus Milhares Milhões Talvez do mundo inteiro São todos eles Muito importantes E eu não duvido Que a gente Toda quinta-feira Aqui reunidos Como a gente está A gente faça esse trabalho E hoje a chance é Vamos pensar No nosso João interno Vamos pensar Que o Zacarias interno Também já acordou Que o João Já até foi para o deserto Que a gente está voltando Aqui para falar Para o nosso povo interno Para começar a mexer Para preparar A chegada Da consciência crística Para ser batizada Ser mergulhada Trazida para a nossa Consciência física Trazida para o nosso Cérebro físico Para o nosso Aparelho Emocional Circulatório Porque a gente sabe Hoje em dia Que o coração É mais ativo Vibratoriamente Em termos de eletromagnetismo Do que o próprio cérebro Cinco vezes mais Isso hoje é medido Cientificamente Então Para que essa consciência Crística Possa se expressar No nosso plano físico Já Que não demore Mais 500 encarnações Que não tenha mais Enfim A gente está lutando Com dor e sofrimento Porque não é obrigatório É importante que a gente Saiba isso Também não é nada Que vai cair como Graça do céu De graça Para alguns privilegiados Porque se filiam A essa ou aquela Escola religiosa Não É um trabalho Da graça Feito dentro De nós mesmos Quer dizer Quando a gente Mergulha a consciência divina Dentro Da nossa consciência física O fogo Começa a agir Então vamos fazer A nossa final Oração agora E hoje Vamos trabalhar Esse fogo interno Essa fogueira maravilhosa Vamos fazer A nossa festa Junina Nesse sentido Na fogueira Do nosso coração Vamos puxar a luz Lá da Kundalini Vamos trazer a luz Lá do alto Vamos trazer E fazer essa luz Se juntar Nesse santuário Do coração Como uma bela fogueira De um fogo Igual aquela sarsa Do Moisés Que não queima Gente Um fogo De onde vai falar A voz Eu sou O que sou Que é muito mal traduzido Para as línguas ocidentais Hebraico Erie Asher Erie Significa muito mais Eu o nome de Deus Erie Mais alto Asher Estou aqui Sou a consciência Presente Me encarno Vivo Me planifico Erie Em nome de Deus Erie Vamos fazer isso acontecer Gente Eu vou ficar em silêncio Agora Um pouquinho Para a gente se preparar E hoje É Imaginando essa luz Poderosa Que vem Da nossa alma Que é mãe Que é mulher E é homem Que é fêmea E que é macho Nós todos somos um Então Então que Nesses tempos Agora Que a gente não deixe De vibrar Na consciência Da deusa Está me vindo Isso aqui agora Para dizer para vocês Essa deusa Essa mãe Que está perfeitamente Representada aqui Nessas duas figuras Históricas E que vivem dentro de nós Elisheba Elisheba Elishebete E Miriam Maria Vou ficar em silêncio Agora Tá gente E é claro Que a respiração É o nosso maior aliado Atenção a ela E aos seus movimentos E vamos mergulhar Para ouvir a voz Do silêncio Atenção a ela Atenção a ela Atenção a ela A voz do silêncio E a voz mais poderosa De todas Porque quando entramos Como dizia O nosso amado Para a Bahansa Yogananda O reino Que se abre Por detrás Das pálpebras Que se fecham Podemos ouvir Essa voz Criadora E poderosa Mas agora Que retomamos A voz Para que a voz Se alie A nossa fala Vamos Vamos cada um de nós Com o caminho A cada A cada A cada austo Que nós Que nós inspiramos É o nosso ego E o nosso ego Que nesse momento A terra A terra Esta onda Esta onda que sobe Vai se reunir Ao fluxo Infinito Que desce do alto Fazendo com que o alto E o baixo Se transformem Numa dimensão Que é infinita E ao mesmo tempo Una E nós somos Cada um de nós É expressão Dessa verdade Dessa dimensão E desse poder Vamos inspirar Portanto Percebendo essa luz Que domina O nosso corpo E vamos Dar atenção Ao chakra básico Ali O fogo serpentino Ou a kundalini Se enrola Porque nós temos Feito dessa energia Utilização apenas Para As necessidades Imediatas E para as ilusões Imediatas De nossas vidas físicas O egoísmo A reatividade Tudo está ali Enrolado Fazendo com que Essa energia Pouco seja De valor Para nós Vamos respirar Porque nós agora Queremos Diferente Nós agora Queremos Que essa energia Se integre Se integre A esta força Que está subindo Pelos nossos pés Vinda de Nossa Mãe Terra E convergindo Ali Ligando a ela Impulsiona A cada Inspiração Pelo eixo central Pelo eixo central Da árvore da vida Em nós Da coluna vertebral A cada inspiração Essa energia Fecundada Já pela Mãe Terra Subindo em direção Ao nosso santuário Mais profundo No centro do tórax Na projeção do coração físico Onde está O santuário O santo dos santos Que habita em nós Mas precisa estar pleno Para preparar A descida E o encontro Dessa energia Que vem do alto E toca o alto Das nossas cabeças Vamos inspirar E inspirar Sentindo a beleza Desta luz Cada um de nós Sente essa luz Como uma potência curadora Que sobe por todos Os sistemas Do nosso organismo O circulatório O sistema nervoso Por todos os nervos Por todos os órgãos Estejam eles Abaixo ou acima Do diafragma Por todos os membros Por nossas mãos Que vibram Nesse momento E esta luz Que vai acendendo Como um fogo Pois fogo ela é Pois vive em nós Se encontrará Com o fogo Que vem do alto No santuário bendito Que existe dentro de nós Vamos mergulhar Dentro de nós mesmos Vamos nos tornar Como pequeninos Fôssemos E mergulhados Em nós mesmos Contemplamos a chegada Desses dois fogos Que sobem Queimando No sentido belo Desta palavra Que é transmutar Que é desfazer Toda a nossa ilusão E qualquer estrutura Que venha Estar em seu caminho Nesse momento É desfeita E transmutada E a chegada Desses dois fogos Aquele que entra Pela coroa De nossa cabeça Passa Pela glândula pineal Pelos chakras Que compõem Acende E acende A nossa palavra E o encontro E o encontro Desses dois fogos Vai criar Um fogo sagrado Um fogo sagrado Uma belíssima fogueira Dentro de nós E as suas cores O fogo sagrado santuário O fogo sagrado santuário Faz aparecer Todo nosso corpo Do nosso corpo Nós sentimos Nós sentimos Os fluxos Que vêm Pelos nossos pés Que vêm Pelo alto Da nossa cabeça Nós sentimos Que esse fluxo Esse fogo Que é O encontro Dos dois fogos Fazendo apenas um A partir Do nosso coração Se expande E nós somos Amor pleno Cada um de nós É apenas uma chama Desse fogo uno E como chamas de vela Que se unem Nós vamos nos unindo Uma a uma Cada um de nós Para que esta fogueira Que está acesa O santuário Mais profundo De nós mesmos Possa compor Uma grande Belíssima fogueira Única E esta chama Tem poder Esta chama única Que estamos compondo Agora Vamos sentir Que isto é real Gente Esta chama única Tem poder E o seu poder curador É o poder Da cura verdadeira Para cada um De nós E para todos Aqueles Que ligados A nós São muitos Vão compondo Também junto a nós Uma unidade Esta chama única Cresce 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 um pouco mais E agora eu convido Cada um de vocês Todos nós Ascendendo E acendendo Uns aos outros Esta chama única Que nos liga A consciência infinita E ao único poder Como na música Eu sou liberto E a esse único poder É feito O nosso pedido Pessoal Para que sejamos Efetivamente Libertos Como nos ensinaram João O seu símbolo Mais profundo E o mestre De Nazaré Porque os dois São um Vamos contemplar O nosso pedido Pessoal Cada um de nós Agora podemos Se já não fizemos A figura grandiosa Do Batista A nossa frente Com seu traje De pele de camelo Com seu olhar Profundo Seus cabelos A Nazaréia Compridos E desalinhados E na sua mão Uma vara Uma cama Um pedaço De bambu Sacudido ao vento Não falando Ao deserto Não uma voz Que clama mais Ao deserto Porque nós já Ouvimos essa voz E a voz de João Há de vibrar Em nós E o nosso ego João Há de batizar Há de trazer O Cristo vivo Para que se assente Em seu trono Nesse santuário Onde já brilha Esta chama Para que ele Nos batize Com o seu fogo Como disse João Após a mim Virá Aquele que Batizará Com o fogo Que dentro de nós Se processem Esses dois batismos No agora Nesse momento Na humanicidade Vamos respirar Sentindo essa força Que compartilhamos Cada um de nós Vamos agradecer Porque a gratidão É fundamento Para qualquer processo Espiritual Vamos sentir o amor De uns pelos outros Que nós possamos Projetar Essa luz Para onde seja Necessário Aos nossos Familiares Mais amados Filhos Pais Mães Irmãos Amigos Sim Mas também Aquela família Humana Que tanto Necessita Para que Nós possamos Agir Nosso pensamento É coisa Nossa emoção É coisa E vamos agradecer A gente Precisa estar junto Para poder trabalhar Esse tempo Eu vou dizer agora Um significado Em todos os níveis Viva São João E viva São João Que a gente possa Pular as fogueiras Mas mais Ascendência Dentro de nós E muito amor Gente Muita força Muita gratidão Muita vida Viva 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 mesmo Grande beijo No coração de vocês Luz infinita Pai e Mãe divina Amém Anjos Anjos e arcanjos Senhores do karma Santos e irmãos Eu apresento Meu ser por inteiro Vem me pedindo Vem me pedindo Vem me pedir Que de todos os corpos E de todas as vidas Incluindo o atual Eu seja curado Seja eu livre Seja eu liberto E a todos meus irmãos Por suas santas mãos Por suas santas mãos Quebrem-se as correntes De cada coração Já chegou a hora Da libertação Da libertação Seja eu livre Seja eu liberto Seja eu livre Seja eu liberto Livre Liberto Livre Liberto Liberto Luz infinita, Pai e Mãe divinos, Anjos e Arcanjos, Senhores do Karma, Santos Irmãos, Eu apresento o meu ser por inteiro, Venho pedir ao único poder, Que de todos os corpos e de todas as vidas, Incluindo o atual, Eu seja curado de todo o dano e todo o mal. Seja eu livre, seja eu liberto, E a todos meus irmãos, por suas santas mãos, Quebrem-se as correntes de cada coração, Já chegou a hora da libertação, Seja eu livre, seja eu liberto, Seja eu livre, seja eu liberto, Livre, liberto, Seja eu livre, seja eu liberto, Seja eu livre, seja eu liberto, Livre, 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 liberto,